Olá, bom dia a todos. Hoje, durante o confinamento, fui convidado a participar numa webinar sobre gemologia que tinha como principal convidado Vincent Pardieu, um gemolo de terreno. Fui convidado pelo meu antigo aluno, Rui Galopim de Carvalho, um dos nossos maiores especialistas atuais em gemologia e, por sua vez, é filho do meu mestre, professor António Marcos Galopim de Carvalho. Uma pessoa que, para além da sedimentologia que me ensinou, ensinou-me também que, para ser um professor universitário, não é preciso ter uma atitude distante e fria em relação aos alunos, à sua maneira de estar em contexto de sala de aula. Depois de ter assistido a este webinar, fui até à minha varanda e permanentemente tenho à vista o Monte Suímo. É uma das elevações que predominam aqui na minha envolvente. e lembrei-me da coleção que recolhi durante alguns meses, nesta antiga mina que tem valências geológicas, mas também componentes históricas, já que foi referenciada por Plínio Velho quando ele retoma descrições, que já se perderam, entretanto, de um tal Caius Bocos, que descreve a exploração e toda a atividade que existia em tempos romanos, em tempos de ocupação romana, na mina de granadas do Suímo. Ora, nesta coleção que guardo para efeitos de divulgação científica, para apresentação ao grande público, tem aspectos da riqueza fóssil, dos níveis carbonatados do Ocrivian, do Cretáceico Inferior, que são atravessados pelo filão de brecha vulcânica que contém as granadas. Neste caso aqui, estamos a ver moldes internos de moluscos bivalves. Temos também moldes internos de grandes gastrópodos, é um grupo que atinge grandes dimensões, estes grandes naticídios são típicos do Cretáceico Inferior, destes níveis carbonatados marinhos do Cretáceico Inferior e que aparecem nas escombreiras desta antiga mina do Suímo. Podemos ver aqui mais uns quantos exemplares destes moldes internos, alguns deles deformados pelo achatamento, pela compacção dos sedimentos, outro com uma patina escura, já que foi recuperado de uma zona que teve um pequeno incêndio já há uns anos. Estes níveis carbonatados do Ocriviano têm, por vezes, fáceis recifais e o curioso é que aqui nas vizinhanças temos exemplares destas fáceis recifais, de pequenos edifícios recifais, que, contrariamente ao que era a minha expectativa e aquilo que seria o normal, em vez de terem sido produzidos por corais recifais, foram produzidos por estromatoporoides que se desenvolveram de um modo espetacular, criando, portanto, esta estrutura bioedificada estromatolítica que, para mim, pelo menos, é única no contexto do que estou habituado a ver no cartássico português. Temos aqui outro exemplar, as manchas mais claras correspondem às várias estruturas de estromatoporoides digitais, portanto, são braços, são ramos, têm um aspecto arborescente, com um desenvolvimento realmente notável deste grupo de esponjas calcárias. É verdadeiramente notável o desenvolvimento que os estromatoporoides atingem neste edifício recifal. Ora, as gemas de granada, da variedade piropo, aparecem numa brecha vulcânica, cujo mineral mais abundante, na realidade, é uma anfíbula. É a quersutite que podemos ver aqui, em vários fragmentos, e que é o mineral indicador, digamos assim, da presença desta brecha. Vemos aqui vários fragmentos desta quersutite de tom negro, fratura concoidal e, ocasionalmente, com uma clivagem losângica típica de uma anfíbula. Referimos que é uma brecha vulcânica porque ela contém várias inclusões de outras rochas que estavam a forrar as paredes da conduta quando este filão se instalou, de uma maneira explosiva, e rebentou parte destas rochas e incluí-as dentro do material magmático, da lava, que depois consolidou, dando origem a esta brecha vulcânica. Ora, o mineral que seria mais comum encontrar no contexto de uma rocha de composição grosseiramente basáltica seria a olivina. Temos aqui vários grãos concentrados que foram recolhidos de uma praia aveiana, onde processos geológicos especiais e a natureza particular das lavas a torna enriquecida em olivina, para além, enfim, de um ou outro bioclasto, de um ou outro mineral ferromagnesiano negro. Portanto, a olivina deveria ser o mineral mais presente neste tipo de rochas basálticas. Mas, na realidade, não é. São, por um lado, as anfíbulas e, por outro lado, o que é verdadeiramente notável é a presença de granada, granada da variedade piropo. Ora, não é normal destas rochas terem granada. Na realidade, há várias rochas que podem ter granada, como este apelito, um granito de fino apelítico com granada, este micachisto com uma moscovite particularmente evidente e com granadas que se destacam na matriz, agora numa secção polida. Podem-se ver perfeitamente estas granadas. É uma rocha que pode ter granadas devido ao processo metamórfico, geralmente de profundidade. podemos ver também granadas neste seixo rolado de um gnaice. Portanto, estas massas rosadas, vermelhadas, são também de granada. Mas, num basalto, não é normal elas ocorrerem. Bom, é preciso referir que o magma que deu origem a esta brecha vulcânica deriva da fusão parcial de uma rocha que existe no manto, no manto superior, que é um ulherzolito granatífero. Ora, esta rocha, ulherzolito granatífero, do qual podemos ver aqui um exemplar, uma imagem de um exemplar que foi trazido até à superfície. No caso aqui da região de Lisboa, esta rocha existe em profundidade e dela, da sua fusão parcial resultou o magma que deu origem a este basalto. Geralmente, só o magma é que é extraído para a câmara magmática e nele não ocorrem granadas. No entanto, por questões que ainda estamos a tentar perceber com os colegas da Petrologia Ígnea, houve condições especiais, particulares, para que num dos casos de um processo vulcânico associado ao complexo vulcânico de Lisboa-Máfra, num destes casos, e tanto quanto sabemos apenas num, aqui na zona do Suímo, este processo vulcânico, canalizado ao longo de um filão, foi capaz de trazer, de comportar amígdalas, inclusões das granadas do manto. Granadas, portanto, que não são metamórficas, são magmáticas, foram formadas em profundidade e por isso têm uma qualidade de gema e, como tal, foram extraídas para gema, cujos dados remontam ao Plínio, mas muito provavelmente, de acordo com a nossa própria investigação e a nossa proposta, provavelmente o que os romanos estavam, ou os lusitanos, durante a ocupação romana, estavam a explorar, provavelmente já eram escombreiras de minas mais antigas, eventualmente, eventualmente, é preciso confirmar agora com dados da arqueologia, eventualmente do tempos fenícios, portanto, é possível que esta mina tenha iniciado o seu processo de extração desta gema, destas granadas piropo como gema, em tempos fenícios. E deixo-vos agora com alguns aspectos de fragmentos, é tudo o que encontramos, na maior parte das vezes, boa parte daquilo que encontramos são fragmentos que persistem da época da exploração original e que, digamos, que resistiram à recolha exaustiva que foi sendo feita por toda a Idade Média e que vem até aos nossos dias.